Olha aqui, cara, olha a garra que eles imprimiram na 4Labs Cara, isso aqui é tão impressionante, cara Olha isso aqui Olha aqui Olha a forma de quarta, olha o que eu faço processamento, olha a precisão aqui Olha a mosca, e até o que eu faço processamento, cura essa peça aqui Isso é muito legal, e que tipo de tecnologia é isso? Então, isso é MSLA, isso é resin-based printing E aí você vai ter muito bom parte de isso, funcional prototipes Você pode ter muitas diferentes materiais com isso Você pode ter muito alta tolerância Você pode ter muito alta tolerância